Uma empresa que usou o Design by Certification para vencer de maneira eficaz as barreiras da exportação. CNI e Sebrae apresentam Inovar é Fazer. 22 casos de inovação de pequenas, médias e grandes empresas. Entrevista com lideranças. Inovar pra gente é resolver problemas de forma mais simples e econômica. Inovar é ganhar a competição. É competir cada vez melhor. Recentemente nós concluímos o credenciamento da aeronave junto ao BNDES. O que permite financiar a aeronave no mercado nacional e com certeza mais adiante nós vamos buscar financiamentos para exportação. Que são muito importantes para o nosso negócio dado que o nosso grande mercado está fora do Brasil. O avião leve esportivo, o que qualifica um avião como leve esportivo é primeiro o peso de no máximo até 650. quilos de decolagem, peso máximo de decolagem. Ou seja, são aeronaves onde a leveza é crucial. A aeronave também não pode ser mais veloz do que 120 nós e não pode levar mais do que duas pessoas. Piloto e mais um ocupante. Sendo assim, nós partimos já de início no nosso projeto com uma solução inovadora que é o material composto. Fibras de carbono, kevlar, aramida, fibra de vidro, sanduíches de honeycomb, de espuma. Então nós já partimos desse conceito de material que não é o material convencional. É um material que demanda um projeto bastante mais complexo, uma modelagem bastante mais complexo, mas no final te dá em troca uma aeronave 30% mais leve, geralmente 20% mais aerodinâmica, mais eficiente do ponto de vista de aerodinâmica. E também um volume de componentes manufaturados menor, uma quantidade de peças menor. O que é ganho de escala, o que é ganho de produção e redução de custos. Nesse segundo estágio, onde nós de fato projetamos o nosso avião, muita experiência, muitas expertise eram necessárias, porque o nosso avião não é simplesmente um avião, não é um avião convencional. É um avião anfíbio, que o torna bastante mais complexo do que a maioria dos aviões. É um avião onde o motor está atrás, ou seja, ele tem uma configuração puxa, que muda completamente a dinâmica e a estabilidade do avião, ou seja, é um desafio bastante maior. E também por ser biplano, um avião de duas asas. As oportunidades que a CNI nos abriu, participar da MEI, das discussões a respeito dos diálogos de engenharia, a revisão do currículo de engenharia, isso realmente nos mostrou, primeiro, que tem muita gente boa trabalhando na direção que a gente acredita que a gente precisa andar, segundo, que nós não estamos sozinhos. Quando nós entendemos que esse projeto estava perfeitamente maduro, nós atacamos a certificação. Começamos um novo projeto, Design by Certification, onde um estudo bastante extenso, em torno de dois a três anos, nós só estudamos as normas e requisitos antes de realmente sentar na prancheta. O intercâmbio de informação, aumentar a proximidade entre a indústria e a universidade, isso é, com certeza eu não sei quais são as formas de se tornar isso possível, mas essa proximidade que, no nosso caso, nós tivemos por ter nascido dentro da universidade, eu acho que deveria ser expansível a todas as indústrias. Então, uma maneira de ajudar a indústria é tornar a carga burocrática menor, para que a empresa tenha mais energia para investir em inovação, para investir em produto, em desenvolvimento. Em cada negócio, existem muitos caminhos para inovar. Escolha o seu. Conheça outros casos de inovação acessando o portal da CNI.